Olá turma, tudo bom? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, desse som aqui, um som da Sharp. Infelizmente acabei desistindo de consertar esse som, mas ele tem algumas coisas interessantes para mostrar nesse vídeo. Por exemplo, como que eu identifiquei uma saída ruim, como que o aparelho estava, né? Tem algumas coisas interessantes, né? Alguns transistores em queimados detectados também. E por que eu desisti? Porque a saída desse som, é que sem nada que eu desisti, pode ser que eu demore muito para mexer, né? Então como eu quero, eu não sei exatamente qual vai ser o futuro dele, eu acabei, vamos dizer assim, desistindo, né? Inclusive se alguém quiser esse som, que eu acho meio difícil, porque ele está um pouquinho ruim, né? Mas eu posso fazer a doação dele, para restaurar ou enfim, pegar peça. Mas qual o problema desse som que ele está? Ele tem alguns problemas bem chatos. Por exemplo, a saída dele está queimada, ele tem alguns transistorzinhos na fonte, meio chatinho. Eu ainda não procurei esse transistor, mas é um transistorzinho de germânio, bem chatinho, né? Talvez de achar, eu não procurei, mas acredito que seja meio chato. Não sei se o CD player dele está funcionando. Ele está muito sujo, vocês vão ver aí como que ele veio para mim. Ele está bem sujo. Talvez ele tenha alguns problemas aqui nos botões. Será que dá para a gente dar uma espiada? Não, não vai dar não. Ele está preso, está preso. Mas vocês vão ver aí no vídeo. Então eu acabei compensando, é, imagino que não vai compensar fazer o reparo desse som. Mas ao mesmo tempo, eu fiz um vídeo até que bem interessante a respeito do, é dele, né? Então, para não perder o, essas informações, né? Até mesmo serve que nem como eu sempre já falei, né? Os vídeos aqui é para dar, incentivar alguém que esteja começando, dar algumas dicas aí para, bem iniciais. Esse vídeo aqui, esse som aqui vai ser bem legal em referência a isso. Olha o que temos aqui hoje, turminha. Um som da Sharp. Esse aqui é um encontrado na rua, por incrível que pareça. E ele está em muito bom estado de conservação, ó. Ele tem todos os botões. Não falta botão. O deck ele abre. Abre o deck, fecha o deck suavemente. Não testei aqui, né? Ele tem a tampa. Quando eu olhei, exceção a escrita digital aqui, ó. CD X4 0B, achei que o CD fosse aqui em cima. Ele é aqui embaixo. E eu tive uma surpresa muito boa aqui, porque esse aqui é um toca-discos. Ele veio até com um disco aqui, né? Infelizmente a dobradiça está quebrada. Mas eu acho que dá para recuperar. Deixa eu ver que está ruim de abrir aqui. Bom, eu vou dar um jeito aqui, fazer um contorcionismo aqui. Uma coisa interessante também é que, ó, o braço está, aparentemente está inteiro. O mecanismo deve estar inteiro por dentro. Está muito bem conservado, viu? Agulha. Ele tem agulha. Ele está com agulha. Não sei qual é o estado dela, né? Mas é um bom sinal, né? Significa que está íntegro, né? Pelo menos. Veio com um disco aqui, Leandro Leonardo. Ele não tem aquele tapetão. Não sei se esse modelo vem com ele, né? Agora, uma outra surpresa muito interessante é isso aqui, ó. Ele veio gritar controle remoto. Controle remoto. Muito interessante. Isso aqui é... Controle remoto é muito difícil. O cara que jogou fora, jogou fora com carinho. Ah, espero que seja dele, né? Acho que seja dele. Tem só um quebrado aqui, ó. Mas, assim, não está nada... Não tem estourado. Nada de... Pior. O máximo é isso aí que está acontecendo, né? É... Ele... Esse aparelho aqui, ele ficou na chuva. É... Não chuva forte. Esses aparelhos não ficam muito tempo na rua, né? Sempre alguém leva. E... Só que hoje, no dia que eu peguei esse aparelho, é que está garoando muito. Não é chuva forte. É uma garoa. É... Mas, ó. Dá pra ver que... Está um úmido aqui, ó. Está umedecido. Tem um pouquinho de gota. Eu não sei como ele está por dentro. Vamos ver. Deixa eu ver ele aqui. Ele é pesado. Ele é pesado. Eu... Não liguei ele. Não tem o plug. Eu preciso ver como é que liga ele. Não sei se cortaram o plug. Acho que cortaram. Vou ter que colocar outro plug. Mas, primeiro, eu tenho que deixar ele secar bem, né? Ó, temos... Eu não achei muita referência na internet sobre ele. É... Em princípio, parece ser um bom aparelho, né? Pelo que o pessoal fala. Aqui, a dobradiça quebrada. Vamos ver o que a gente faz com a dobradiça. Ahn... Aparentemente, ele está inteiro por dentro, né? Ele está muito bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir... E vou ver se ele está muito molhado por dentro. Dá uma secada nele. E fazer um teste. Vamos ver, né? Como é que está aí esse aparelho aí. Aí, acabei removendo a tampa de madeira para secar melhor. E dá para reparar que... Assim, olhando por baixo... Não está... Não está molhado dentro aqui o circuito, né? Se estivesse muito grave, estaria molhado por aqui, assim. E está molhado aqui, ó. Acho que... Conforme bateu no chão a água, né? Ele refletiu um pouco aqui na madeira. E na parte de dentro. E aí, será que molhou por dentro? Não, está sequinho. Ele só... Na verdade, ele deve ter pego um pouquinho de chuva aqui na fonte. Mas ele está bem seco. Está molhado, não. Aqui ele não pegou... Não pegou água, não. Quando ele pega a água, ele fica assim, ó. Ele fica... Como se estivesse... Como poeira na chuva mesmo, né? Às vezes em carro a gente vê isso. Mas ele está bem intacto. Não foi nunca mexido, não. Correia. Esse aqui é o correio do contador. Do tape. Esse do contador aqui, né? Está bem poeiradinho. Parece que ele ficou em... Algum lugar que tinha obra. Alguma coisa assim. Uma construção. Isso aqui parece poeira de... De cerâmica. Quando você corta cerâmica, sabe? Bom, o que eu vou fazer aqui? Uma vez que ele não está molhado... Aqui também não. Ele deve ter pegado só um pouquinho de umidade aqui, ó. Nos... Controles aqui, né? Eu vou ligar ele assim. Ele está um pouco molhado no volume ainda aqui, ó. Nos botões. Eu não vou ligar ele assim, não. Eu vou esperar ele secar um pouco. E... E aí eu vou ligar depois. Aqui na... O... Umidade aqui no botão. É... Não tem tanto problema. Mas o que pode acontecer é ele não funcionar, né? O único problema é aqui. Mas eu vou esperar secar um pouquinho. Para a gente fazer uns testes aqui. Ver se essa saída não está queimada, né? Ele usa um STK aqui, ó. Esse aqui eu acho que é um STK, ó. Esse formato aí de... Seia de STK. Eu quero ver se ele está operando. Bom, chegou a hora, turma. É... Eu fiz aqui a medição aqui na... Básica, né? Ponte de diodos. Eu medi alguns outros diodinhos que tem por aqui. É... Capacitor. De capacitor cerâmico. Eu dei uma olhada. Eu não achei nada ruim. A única coisa que eu achei ruim, né? Na circuito é esse aqui, ó. É um fusível. Fusível de 2 amperes. Ele vai colocado aqui. A placa não está muito bonita, né? Mas eu acho que isso aqui não é... Pode ser alguma água que caiu aqui e misturou com aquela poeira. Aparentemente a trilha está boa, né? E não vi nada... Eu fiz os testes aí e não vi nada ruim. É só uma sujeira mesmo. É... Eu fiz aqui a mudança aqui. Eu coloquei o plugzinho, né? Um plugzinho novo. O aparelho estava ajustado em 220. Eu coloquei aqui para 110, que é a minha tomada de 110. E vamos ver, né? O meu medo é que o aparelho estava em... Tinha colocado... Estava em 110 e a pessoa... A tomada da casa é 220. O que não é comum usar a tomada 220 em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Geralmente usa 110. 220 é mais para... Aparelhos de alta potência, né? De chuveiro, lavar louça... Sei lá, secador, alguma coisa assim. É... O meu medo é que o aparelho estava em 110 e o cara ligou em uma tomada de 220. Aí o que vai acontecer? Vai estourar o fusível... No melhor das hipóteses, né? Se não levar o transformador. Esse aqui é um belo de um transformadorzão, viu? Um transformador bonito. Aparentemente toroidal, né? Alguma coisa parecida com... Não é exatamente toroidal, mas é algo parecido. Não, não, não é não. Besteira. Falei besteira, não é toroidal, não. Mas mesmo assim, é um aparelho de uma potência grande, viu? Uma queima disso aqui inviabiliza o conserto do aparelho. Então vamos lá, né? Então vamos ligar aqui na tomada. Vamos parar de história. Vou dar só uma ajeitada aqui nele. Eu não testei a saída dele. Vou testar agora. Quando a gente ligar. Podia até pegar o jatel alto falando. Vamos ver se vai ligar primeiro, né? Ok. Bom, ele... Ou provavelmente o CD dele reposicionou o CD. Ele tava fazendo barulhinho. Acho que deu pra pegar aí, né? Vamos tentar ligar. Ah, no princípio tá funcionando, né? Eu vou ligar uma... Eu acho que alguma coisa no volume ali, ó. Eu não sei bem como é que funciona esse aparelho, né? Pode ser que quando liga e desliga... Você liga e você põe em uma posição. Quando desliga ele volta. Alguma coisa assim. Não sei. Eu vou dar uma olhada nisso aí. É... Mas... Ah, aqui, ó. É o tape. Bom, vamos lá. Eu não... É a primeira vez que eu tô ligando ele com o alto-falante. Tem que ligar, né? Ah, não vai ligar dessa vez? Pode ser que ele ainda esteja meio úmido. Bom, eu vou ver quando ele decide funcionar, né? Aí eu volto aqui com a gravação. Bom, é... Consegui ligar o aparelho aqui, ó. Eu acho que... Era umidade mesmo, só que... É... Não temos nada no alto-falante. Eu já testei os alto-falantes, né? Tá acionado aqui. Speaker A, speaker B. Eu não consigo... Eu acho que não dá nem pra... Aqui tá funcionando. Ó, MFM. CD. Eu clico em CD, ele não vem pro CD. Ah, MFM. Eu preciso ver porque que ele não fica... Por exemplo, você clica aqui em... Auxiliar o tape. Ele não aciona aqui, ó. O tape também, ele tá girando direto, tá vendo? Eu ainda vou... Fazer mais uns testes aqui, mas isso não é muito legal, não. Principalmente porque ele não tá fazendo nem som. Então... Apesar que enquanto a gente não... Não conseguir resolver esse negócio aqui do... Por exemplo, CD, ele aciona o CD, né? A gente não consegue ter muita certeza se a saída dele tá funcionando. Primeiro os controles aqui tem que tá funcionando direitinho. Aí o MFM funciona. Ele deveria tá falando mesmo assim. Eu vou ter que testar alguma coisa aqui na... Na saída. Porque o que acontece, né? Deixa eu desligar ele aqui. Se a saída dele tiver queimada, não compensa ficar mexendo aqui no... No amplificador, entendeu? Eu quero... Eu não achei o esquema, isso também dificulta um pouco. Porque ele pode ter mais de uma tensão, né? Essa fonte que... Ela pode gerar mais de uma tensão. Pode ter uma... Fonte zener aqui. E às vezes é uma dessas fontezinhas que tá queimada. Ou então pode ser que seja a saída também, né? Por exemplo, se a saída tiver queimada, vai ser difícil achar uma outra saída. Pelo menos uma saída boa, né? Original. Não uma... Esse STK aí tem muita... Muito sei falso, né? Eu não queria colocar um falso, não. Acho que falso não compensa ficar colocando, né? Ver se eu consigo mexer alguma coisa aqui em alimentação. Pegar o datasheet desse STK aí. Verificar a alimentação dele. Eu vou fazer essa checagem. Então eu vou procurar... Tensões agora. Vou dar uma verificada em tensões. Tensão. Vou ver se eu consigo achar o esquema melhor dele. Procurar aí. Vasculhar um pouco a internet. Ver se eu acho tensão na fonte. Tensão na saída. Quero ver se a saída está boa. Pelo menos testar positivo e negativo dele, né? O mais e o terra. Ver se não está em curto. Verificar. Ver se eu acho o processadorzinho aqui. E ir tentando decifrar esse garoto aqui, né? Não vai ser fácil. Não vai ser tão fácil assim quanto parece, não. Porque ele está ligando, mas eu acho que não vai ser tão fácil quanto parece, não. Para a gente dar uma continuidade aqui. Eu quero ver se esse STK está funcionando. Eu fiz uma pesquisa e ele não é muito caro, não. Ele está na faixa de 50 reais. Mas eu quero testar ele antes. Porque se ele estiver ruim, eu já quero trocar ele logo. Uma coisa que eu reparei, só com o título aqui de observação. Esse capacitor aqui, ó. Que eu estou apontando. Ele está meio estufado, tá? E ele fica bem aqui embaixo, ó. Então eu não vou fazer a substituição dele agora imediatamente, não. Vamos dar uma olhada aqui nesse STK. Até mesmo porque ele não está tão estufado assim. Pode ser que ele esteja ainda operando ainda aí dentro de um limite razoável, tá? Então vamos ver aqui no STK. Eu não achei ainda o esquema desse som. Mas o esquema do STK está aqui e já dá para a gente trabalhar com ele. Aqui é o STK 41322, que é o modelo que a gente tem. Ele trabalha com alimentação simétrica. Então aqui no pino 9 e no 14 entram menos VCC. No pino 11 entram mais VCC aqui, ó. E uma outra coisa importante que a gente tem que saber é que aqui no pino 1 entra o sinal de áudio. Vou testar somente um lado deles. Como eu sei que não está funcionando nenhum dos dois lados aqui comigo. Se a gente testar um dos lados ele já der ok, então pelo menos já dá para a gente dar continuidade aí no serviço, né? Então vamos começar aqui pelo menos VCC. É o pino 9. E o mais VCC é o pino 11. Com esse aqui a gente já vai conseguir pelo menos ver se o C está alimentando, tá? Eu não sei quanto que é essa fonte, então eu deixei aqui em 200 volts. Primeiro vamos medir a fonte, vai. Ó, aqui é o terra. O pino, o preto que está aqui no terra. Aqui nós temos, ó lá, menos 22. E aqui nós temos o mais 22. Então o pino 9 é o, seria o menos VCC. Então 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Menos 22, tá ok. Agora vamos ver o mais 22. Então se esse aqui é 9, 10, 11. Que é... Ah, cadê que eu não estou achando? Ah, esse cara aqui, ó. Ah, tá certo, é 22. Então, o C está alimentado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um sinal de onda quadrada. Esse meu multímetro dá para pôr um da quadrada. E eu vou colocar aqui no 1. Pode ser que seja o outro. Eu liguei aqui o alto-falante de um dos lados. Vamos ver o 1 aqui. Se ele vai... Ah, aí, ó. Já deu para a gente testar, tá vendo? Então, esse lado do STK está operando. Vamos medir o outro lado aqui também, velho. Para a gente ter um desencargo, né? O outro lado é o... 18. É 18? É 18. 18. 18 é o último. Ó, está bem baixinho, né? Porque só está ligado o alto-falante desse lado aqui. Vamos medir, então, do outro lado. Esse lado está baixinho. Faz nada. Então, com isso a gente conclui que não tem problema na saída. A saída está ok. A fonte dele também, aparentemente, está ok, né? A gente tem um problema em algum outro canto do circuito. De repente pode ser até no processadorzinho. Se ele tiver algum processadorzinho. Deixa eu desligar ele aqui. Ou, provavelmente, muito provavelmente, esse som... Ele deve ter um chaveador. Que ele pega a saída do... Por exemplo, do rádio, do tape. Ele deve ter algum CI. É... Que entra o... Saída... Entra todas as saídas. Rádio, tape, CD. E ele tem uma saída só. Pro... Pro STK. Olha, se o objetivo era cobrir o aparelho completamente com pó. O trabalho foi muito bem feito, viu? Isso aqui deve ter ficado muito tempo em obra. Ou a pessoa usava em obra. Ou ficou num lugar de obra. Nunca havia um aparelho com tanta poeira assim, ó. Olha isso aqui. Do CD. Ih. Completamente empoeirado. Eu já aspirei uma vez aqui a bancada. Já tá caindo tudo de novo. Só de mexer, já cai tudo aqui de novo. Às vezes eu preciso também limpar um pouco, né? Pra ver se eu acho a... Alguma dica do circuito aqui. Do que é o quê. Ainda bem que tem especificado aqui, ó. Achavamento, tape deck. Pelo menos isso. Mas essa poeira aqui... Uma dica, viu? Quando for cortar a cerâmica. Que parece ser o caso aqui. Sempre molha a cerâmica. Coloca a cerâmica no balde de água. Não vai estragar a cerâmica. E não vai fazer esse pó todo. Inclusive esse pó entra no nariz. Me entra no nariz. É terrível. Entra no nariz, na boca. Você sente ele dentro do nariz mesmo. É terrível isso aqui. Só de mexer. Imagina o cara que tá cortando, né? Espero que tenha usado máscara. Porque realmente tá muito ruim a coisa aqui, viu? Esse pózinho aqui é terrível. Sempre molha a cerâmica antes de cortar, hein? Olha lá a diquinha. Bom, turma. Eu resolvi dar uma checagem aqui nessa fonte, né? Antes de continuar aí as medições do áudio. Porque apesar de eu ter medido alguns CIs ali, estarem operando a alimentação, queria ter certeza da fonte estar operando, né? Lembra-se, né? A fonte é a primeira coisa que a gente verifica. Não adianta a gente verificar a circuito se a fonte estiver com defeito. Então, eu não tenho o esquema, então fica um pouquinho difícil de saber se as tensões estão ok. Mas dá pra gente saber pelo menos pelo jeito da fonte, né? Se ela está operando ou não. O que eu pude perceber é que, por exemplo, ele tem esses dois transistores que não é do áudio. É tudo fonte, né? Então, uma fonte de menos 14, uma fonte de mais 14. Tem esse reguladorzinho aqui de 12 volts. Tá tudo funcionando. Aí, aqui, ó. Ele tem dois transistores que são duas fontes simétricas também, mas eu não consegui. Aparentemente, elas não estão funcionando. Elas estão ruins. Só pra constar também, né? Tem duas fontes de mais 5 e menos 5 aqui. Que também estão operando. E agora, essa fontezinha do meio aqui não está legal. Deixa eu dar uma virada aqui. Ó, se a gente for... Eu não vou conseguir medir as de 14 e menos 14. Porque ele vai ficar num ambiente chato. Ele vai ficar aqui embaixo, né? Teria que medir por cima e pode dar problema ali. Algum curto-circuito eu quero evitar. Mas aqui, ó. A gente tem uma fonte de 11, ó. Que entra aqui no coletor, né? E aqui uma fonte de menos 11. Menos 11. Que ela vem daqui, ó. Aqui, ó. Menos 11. E aqui a de mais 11. Só vou mostrar aqui, ó. Mais 11. Então, ele entra aqui no coletor. Só que essa fontezinha aqui não está funcionando. Ela vem pra esse plug aqui, ó. No primeiro temos 0. No segundo aqui, ó. 0. No terceiro. 0 também. E no quarto também. 0, né? Porque não tem tensão aqui, ó. 0. No coletor a gente tem o 11. E aqui nesse outro aqui, eu não sei se é o emissor ou a base. Também temos 0. Esse aqui eu acho que é o emissor. Também temos 0. Então, isso aqui é uma fontezinha zener, né? Aqui a base, temos 0. A gente tinha que ter uma tensão do zener aqui, né? Então, aqui a gente tem um fiozinho. Eu já pesquisei, o fiozinho vem pra cá. Aqui também temos 0. Aqui também temos 0. Se a gente seguir, o zener tá aqui. Aqui ele vai pro terra. Esse aqui é o terra. Esse aqui temos 0. E aqui, ó. Continuando, temos esse diodinho aqui. Temos um resistor. Também tá menos 0, né? Podemos... E ele vem direto pra esse transistor aqui, ó. Transistorzinho. Na base dele, tá entrando os 11 volts. E no coletor... Perdão. No emissor, temos 11. Então, emissor 11. Base 11. Emissor... Tudo positivo, né? Mais 11 e base... Mais 11. E no coletor, que vai pro zener... Temos menos 6. Fazendo uma... Medição aqui desse transistor... É... Ele tá... Aparentemente, ele tá aberto. Se você fizer uma medição aqui entre a base, coletor e emissor... Tá dando por volta de 20K. Na placa mesmo, né? Por enquanto. Tá dando por volta de 20K. Então, aparentemente, ele está aberto. O que eu vou ter que fazer... É tirar esse cara daqui e medir fora do circuito. Bom, as notícias não são muito animadoras. Esses caras aqui, ó. Da fonte. Eles são de geromânio. E... Talvez eu até tenha destruído eles na hora de medir. Porque não... Eu não sei... Eu não consegui descobrir qual que é a corrente que ele... O coletor e emissor, eu acho que se eu não me engano, é... 10 mil, né? Mas entre a base que eu não consegui descobrir, dependendo como se for, a gente... É... Tem que... Não pode medir eles, né? De forma como se fosse de silício. Porque a corrente que o multímetro impõe... Acaba destruindo, né? Não sei se é o caso também. É... Fazendo uma medição aqui de resistência. A resistência dele tá um tanto alta, né? O ideal é... Pra medir esses transistores de germânio, é melhor fazer com a escala de 20K. Porque aí a corrente é menor no multímetro. Mas fazendo a medida deles, ele está... Eu tô achando ele um pouquinho estranho. Eu quero trocar esses caras aqui. Eu não tô gostando deles, não. Mas enfim... É... Eu vou fazer esse pedacinho desse vídeo pra falar em que estado ele está. O que eu pretendo fazer. Porque agora eu vou ter que me concentrar. Porque como eu tô sem o esquema, eu vou ter que fazer várias hipóteses aqui. E vários testes. E... Eu vou ter que concentrar totalmente nisso aqui. Então eu vou falar como que tá o aparelho. As minhas próximas hipóteses, né? E depois provavelmente eu já venha com a resposta do problema. Bom, o negócio aqui é o seguinte. É... Foi... Eu testei aqui a fonte, né? A gente tem... Fonte de 22... De 22... 22 e menos 22, né? Pra alimentar o STK. Está ok. Nós temos aqui uma fonte de... 12 volts. Que é esse cara aqui. Que é um reguladorzinho simples. Também está ok. Nós temos uma fonte de menos... É... 14 e mais 14. Que também está ok. Temos uma fonte de 11 volts. Que também está ok. Temos fonte de 5 e menos 5. Que também está ok. Mas a gente tem aquela fontezinha lá, né? Que usa esses transistros aqui. Que não está boa. Pelo que eu pude averiguar. Sem o esquema. Que eu estou sem o esquema aqui. Não estou conseguindo localizar o esquema para ela. Para o aparelho. É... Essa fonte de azizinha aqui. Aparentemente ele alimenta só... A placa do CD. Talvez eu me equivoque, né? Porque sem o esquema é um pouco difícil de... A gente fazer uma análise boa no aparelho, né? Mas tudo que tudo indica que ele alimente só a placa do CD. Então eu vou tomar essa hipótese. Até que eu... A não ser que eu descubra alguma outra coisa, né? Mas pelo que eu vi aqui, ó. Seguindo o fiozinho da fonte problemática. Ele vem aqui para a placa aqui. E só para cá. Tomara que seja isso, né? Agora vem algumas análises que eu fiz aqui um pouco mais... Eu não diria avançada, né? Mas um pouco mais... É difícil aqui de ficar verificando aqui nesse montoira de fio. Mas o que eu podia averiguar é que... Esse cara aqui, ó. Eu tirei a proteção da lindagem dele, ó. Esse aqui em princípio é um microprocessador. Ou micocontrolador. Ou até micocontrolador. Esse cara chama de vários números. Os nomes, né? A chave eu acho que chama de microcomputador até. Mas a questão é que... Esse cara aqui, ó. Ele recebe os sinais... Do... Desses botões aqui, ó. Ele tem... A princípio ele tem duas funções. Receber o sinal desses botões. E fazer o controle aqui do... Desse displayzinho aqui do rádio, né? Mas o que a gente está interessado mesmo aqui é esses botões. Ele... Ele... Percebe qual é esse botão aqui. Qual é o botão que eu estou apertando. Ele faz as devidas funções aqui no aparelho, né? Seleciona as devidas funções. De tape. Esse botão aqui é de tape. CD. Fono. São cinco funçõezinhas aqui, né? Auxiliar. Rádio. Rádio. E ele recebe essas informações por aqui. E... E ele seleciona uma porta. Ele recebe por uma porta aqui. A outra porta aqui ele... Ele seleciona, né? Por exemplo, se eu... Apertei tape. A porta aqui do tape. Do terminal do tape. Ele sobe e as outras ficam baixas. Ou vice-versa. Ainda não me ative a isso, né? Mas... Ele seleciona a porta aqui, ó. Ele manda enviar o sinal pra esse... Pra esse esseizinho aqui, ó. Um LC... Sete, oito, dezoito. Esse cara aqui, ele recebe cinco fontes de... Ele é estéreo, né? Então, ele recebe cinco fontes de áudio estéreo. Então, são dez... Dez sinais que chegam nele, né? E ele tem uma porta que habilita... É como se fossem cinco interruptorzinhos duplos, né? Então, ele chega aqui com cinco informações e seleciona. Ou a primeira, ou a segunda, que pode ser um rádio. Depois, eu tenho o tape, o CD. E ele tem uma só saída. Então, ele pega uma dessas origens e joga pra saída. Dependendo da combinação de sinal daqui. Combinação não. Só um deles, né? Por exemplo, se o... Ele tem cinco... Cinco perninhas aqui, vamos chamar assim, né? Se a primeira perninha é alta e as demais é baixa, então é o rádio. Se a segunda... Essa é uma hipótese, tá? A segunda estiver alta e as outras estiver baixa, é o CD. Eu não sei se é exatamente essa ordem, se a OCD é a primeira ou como é que é. Mas esse é o princípio de funcionamento. Então, esses terminais estão ligados nesse cara aqui. E dependendo de quem... De qual sinal que esse cara envia, ele seleciona uma entrada e joga pra saída. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu quero verificar se esse CI aqui, ele tá com a tensão de alimentação correta. Eu tô sem o esquema, né? Vai ser uma hipótese. Por exemplo, se ele tiver... Eu acho que ele até me disse aqui, ele tá com oito volts na entrada aqui. Eu tenho que assegurar se esse oito volts está certo ou não. Em princípio, deve estar, né? Mas eu quero ver se ele tá funcionando. Vou finalizar uns testes. Mas primeiro eu quero ver se ele tá sendo alimentado. Quero ver esse cara aqui, como é que ele tá sendo alimentado. E quero ver, por exemplo, uma outra fonte de sinal. Por exemplo, o rádio e o tape, por exemplo. Ou o auxiliar. Eu vou... Eu quero ver se eu acho, por exemplo, o sinal de... De rádio aqui na saída do CI, LA12-765. Ele é o rádio, né? Ele faz o processamento de rádio. Depois ele tem o decodificador estéreo aqui, que é esse cara aqui. Na saída desse cara aqui, saiu o canal direito e esquerdo. Muito provavelmente, a gente vai ter que ter um sinal de rádio aqui. Funcionando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um amplificadorzinho. Ele já tá até aqui, ó. E vou medir... E vou amplificar, né? Tentar amplificar o sinal que sai daqui. E aí eu vou ver se tem sinal chegando aqui. Porque esse som não tá falando, né? Então pode ser que esse cara tá com problema. Ou esse cara tá com problema. Não tá selecionando a porta correta. Ou então pode ser que tenha uma falha generalizada. Não tá funcionando o rádio, não tá funcionando o tape, não tá funcionando nada. Eu quero achar um deles que tá funcionando. Se um deles estiver funcionando, aí a gente consegue fazer uma análise melhor nesse cara aqui, né? Mas eu vou procurar primeiro as tensões. No C de rádio, no C de decodificador. Em algum C que vem aí do tape ou do auxiliar. O auxiliar ele entra aqui. Eu acho que ele já entra até direto aqui nesse CI. E aí depois, se tiver tudo alimentado certinho. Pelo menos esses caras aqui. Eu quero ver se tá entrando, se chegando o sinal aqui. E se tá saindo o sinal correto. Então essas são as primeiras impressões que eu quero analisar, né? Porque pode ser que a gente tenha um problema, por exemplo, aqui no ecolizador. Porque eu sei que daqui, ó. Eu já até fiz uns testes. Eu vou falar o que eu já fiz aqui. Se a gente colocar aqui na saída, que sai daqui, que vem aqui. Ele já vem direto pro amplificador final. A gente consegue obter o sinal, né? Um sinal. E aqui nessa entrada também. Que é o sinal que chega... Deixa eu ver. Não, acho que é só na saída mesmo. Se eu injeto um sinal aqui na entrada do ecolizador, eu não tô obtendo nenhuma saída. Então esse cara tá suspeito. Para que eu não consiga, eu posso fazer um... Eu vou ter que fazer isso aí, né? Injetar um sinal. De repente, injetar um sinal aqui. Injetar o sinal que a gente já injetou. A gente tá com o ecolizador com uma hipótese de estar ruim. É uma hipótese. Ainda se eu injetar, por exemplo, sinal aqui no potenciômetro, eu não obtenho nada aqui na saída. Então, a gente tem um problema. Pode provavelmente ter um problema daqui pra frente. Tudo hipóteses, né? Como eu falei, tá bem complicado aqui. E não tem nada garantido aqui que esteja 100%. E sem o esquema fica bem difícil de analisar também, né? Mas é isso aí. Vamos medir as tensões desse cara, desse cara. Do rádio. Quero ver se tem alguma coisa aqui no rádio. E se tiver alguma coisa aqui, então o principal suspeito passa a ser esse cara aqui ou alguma coisa pra frente. E agora, se não tiver sinal aqui, aí complica mais um pouco, né? Porque ele tem que ter um problema... É... Aí um problema mais grave, né? Mas é isso aí. Eu vou fazer essa pesquisa. E vou... Aí eu já venho aí com os resultados ou com talvez alguma próxima etapa. Não sei. Depende do como vai desenrolar aqui, tá bom? Então deixa eu pôr nas mãos a obra aqui. Bom, pessoal. O aparelho está parcialmente concluído, né? Vocês já vão ver porquê. Mas eu acabei fazendo aquela pesquisa lá que eu falei com vocês, né? De tensão. Esse CI aqui está com 8,5 de tensão. Tá legal. É 8,5 mesmo. O datasheet dele é 8,5. E eu segui... Como a gente não tem fonte de 8,5, né? Eu pesquisei de onde vinha. É um divisor de tensão mesmo normal das fontes de 14 volts. Bem básico, né? Esse cara aqui também estava com 5 volts. E o processadorzinho também estava com 5 volts. Então, aparentemente, não tinha nenhum problema nas tensões de alimentação, né? Então o que eu fiz aqui? Eu comecei a seguir o áudio. Olha só. Eu perdi mais ou menos uma hora nesse negócio aqui. Vocês vão nem acreditar com o problema que tinha. Não sei. Imagina aí o que vocês acham que era o problema. Olha, eu não troquei componente nenhum aqui, hein? Uma dica. Olha, esse aparelho aqui já tinha sido mexido, viu? Acho que já dá pra saber o que foi que aconteceu, né? Só isso aí que eu fiquei com cara de taxa aqui quando eu descobri o negócio. Mas eu sei que eu fiz o seguinte, ó. Da seguinte forma, ó. Eu coloquei uma fonte de auxiliar aqui, né? Joguei auxiliar aqui. Aí eu comecei a medir. Medir aqui com... Isso com um amplificador, né? Eu peguei um amplificadorzinho aqui. E fui seguindo o áudio. Eu pegava aqui a pontinha dele, né? Só pra gente exemplificar aqui, ó. E ia seguindo, ó. Ah, ele entra por aqui. Um lado, outro lado. E eu fui seguindo. Aí daqui, ó. Ele, como a gente suspeitava mesmo, ele vem pra esse CI aqui, que é o decodificador. O decodificador, não. Então, ele faz a seleção de que canal que... Ele seleciona. Ele tem várias entradas e só uma saída, né? Ele seleciona qual é a saída que a gente vai ter. Daqui a pouco eu mostro o datasheet dele. Ele tava operando. Aí, desse CI aqui, ele vem pra um transistorzinho. Percebeu uma ligação indesejada aqui. Aí, ele vai pra um transistorzinho, né? Que vem pra cá, ó. Ele sai de um plugzinho, ele vem pra essa placa. Não, ele... Perdão. Ele vem pro volume. Eu testei o volume. Botão de volume. Tá ok. Aí, desse volume, ele vem pra cá. Ele faz a equalização. Da equalização, ele volta pra essa placa. Ele faz o bus. E o surround. E depois, ele volta pra cá. Faz o fader. E daqui, que é o balanço, né? Esquerda e direita. E daqui, aí ele vem aqui pra placa amplificadora. Então... Eu fiz essa sequência, né? E aí, eu percebi que ele vinha do volume. Ele vinha pra cá. E daqui pra cá, pra essa placa. Que ele... Pra fazer o bus, né? O X-Bus. E o surround. O som sumia. Ele não vinha... O som, quando ele chegava aqui na placa, ele sumia. Aí, depois de muito pesquisar, né? Eu acabei até fazendo o processo inverso. Eu peguei a do fader e vim pra cá. E daqui, eu vim subindo pra ver de onde ele vinha pra placa aqui. E onde tava sumindo o áudio, né? Ele passa aqui por esse 4066 aqui. Que faz a... Um chaveamento, né? De sistema A e sistema B. Ele também faz um... Ele tem uns amplificadores pressionais aqui. Que provavelmente faz o bus, né? X-Bus e o surround. E eu sei que o... Eu cheguei a uma conclusão, tanto quanto óbvio, né? Que o som, ele entrava por aqui, ó. E aí, acho que dá até pra ver aí na gravação, né? Que... Esse cabinho aqui, ó. Conforme a gente seguir. Em vez de ele vir aqui, ó. Da... Da... Da parte do áudio. Ele vinha daqui, ó. Ele tava ligado a esse cabo aqui. Esse cabo aqui, ó. Dá uma olhada de onde ele vem, ó. É o controle remoto. Então, esse cabo aqui, era do controle remoto. E ele tava ligado aqui na... Na entrada, né? Vamos dizer assim, do áudio. Do processamento de áudio. Então... É... Óbvio, não ia chegar nunca o áudio aqui. Ia chegar o sinal do... Do controle remoto. E o áudio, ele tava ligado no lugar do controle remoto. Porque eles são... Os plugues são iguais. Os plugues são iguais. Cores. Então, alguém, acho que... Andou mexendo aqui, ó. Provavelmente, esse som tem um outro problema. E andaram mexendo aqui. E estragaram... Estragaram não, né? Colocaram de um lado pro outro. Ele é aqui, ó. E... Por isso que o som morria, né? Porque o... Desse aqui, ele vai pro processador, claro, né? Pra fazer a interpretação do sinal do controle remoto. E tava chegando o áudio. Então, o áudio, ele morria aqui. Um dos canais morria aqui. Bom... Depois de dar uma... Decifrada aqui. Aí, finalmente, então, eu consegui chegar à conclusão que esses cabos estavam invertidos. Mas deu uma canseira, viu? É uma coisa ridícula, besta. E deu uma canseira. Sobretudo que ele não dava a impressão de ter sido mexido, né? Conforme eu falei, ele tinha o selinho aqui. Mas aquele selinho lá, ele era... Ele tava... Ele não é um lacre ruim, né? Porque ele não se destrói quando você abre o aparelho. Então, ele deu a impressão que ninguém tinha mexido. E também, como tinha muita poeira em cima, não tinha nenhuma marca de mexido, né? Então, acabou atrapalhando um pouco a nossa previsão do que seria o problema, né? Provavelmente, o aparelho do problema ficou encostado e caiu a poeira em cima depois. E aí, deu todo esse nosso problemão aí. Só que ainda tem um outro problema, esse rádio aqui. Ó, eu tô num canal, quer ver? Deixa eu aumentar um pouco o volume. E o outro lado, ó... Ó como é que ele tá, ó. Não tá bom, não. Então, eu tenho algumas hipóteses. Eu até posso ver agora uma delas. Que é a seguinte. Pode ser que o... Ele tem um CI equalizador aqui, ó. E é uma série de amplificadores operacionais que fazem a amplificação ou... Ou a inibição, né? Vamos dizer assim. Esqueci a palavra agora nesse momento. De determinadas frequências. É um 6inho aqui que tem aqui. Pode ser que na hora que o cara ligou aqui no processador, estragou isso aqui. Porque, conforme eu falei, um dos canais tinha sumido, né? Deixa eu ligar aqui, né? Se a gente não ligar aqui... Deixa eu tirar o... O alto-falante daqui. Eu vou deixar só o amplificadorzinho aqui. Que é um dos canais que tá ruim. Pode ser que seja o... Esse... Esse amplificador pode ser que a saída esteja ruim. Que a gente testou com uma onda quadrada. E a onda quadrada, na verdade, já é uma onda distorcida, né? Não é uma onda boa pra gente ver se tá funcionando direitinho aqui o... O nosso CI. A gente tinha que postar uma senoide ou, de repente, até uma fonte de sinal de áudio mesmo. Era mais inteligente, vamos dizer assim, né? Mas deu pra gente perceber, pelo menos, se tava funcionando. Ele tem dois transistorzinhos entre a entrada de áudio e o CI, que pode tá com um problema esse transistorzinho. É tipo um bufferzinho, eu acredito. Peraí que eu acho que a minha fonte de sinal se foi. Não, ela tá aqui. Devia ter... Deixa eu dar um sinal de áudio, ó. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Vou pôr no volume máximo. Ah, cadê a fonte de sinal, cara? Ela tá aqui, ó. Ela tá baixinha. Ai, gente, acontece, tá bom? Me desculpe. Vamos aumentar aqui o volume, vai. Ah, agora sim, pô. Ó, a entrada do equalizador, ele é aqui, ó. Acho que dá pra ouvir aí, né? Essa aída é aqui. E o outro lado é aqui. Ele tá mais... Ele tá um pouco mais baixo, mas não tá distorcido, não. Depois do... Era esse lado aqui de cima que tava ruim. Ó, vou colocar aqui no outro falante, ó. Ele tá um pouco mais baixo, o que não é muito bom, né? Mas... Ele não tá distorcido. Aqui é a saída... Aqui é a saída que sai pro... Pro... Pro amplificador de potência. Tá bom. Então, a gente tem ou um problema na saída, se a saída está estragada, ou então naquele transistor, né? Vamos ver se a gente consegue movimentar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir medir direto aqui, né? Por causa que ele pode carregar um pouco aqui. Ah, não. Esse é o sinal que chega. Eu até tinha dado uma soldada aqui, né? O outro transistor... Cadê o outro transistor? Sumiu. Vamos olhar desse lado aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver pra onde ele chega. Ó, o sinal chega aqui. Daqui ele vem pra cá, ele chega pelo coletor. O emissor, provavelmente, é algum terra. Eu diria que não tá ruim não aqui. Deixa eu baixar um pouco o volume. Ele tá com um pouco de distorção no volume. Eu acho que não é no transistor não. Tô achando que é... Tá esquisita, né? Não, tô achando que é esse cara mesmo. Acho que é esse transistor aqui. Tá esquisita. Coletor bala. Na base do outro transistor... Perdi o transistor... Aqui, ó. Na base do outro transistor... Tá aqui. Coletor Vale Tá um pouco de crescidinha né Agora do outro trânsito Do outro canal Cheguei a conclusão Nenhuma não Eu vou ter que Tá aqui Bom pessoal o que eu fiz aqui Eu peguei uma fonte de sinal Joguei um lado no terra Claro aqui E aqui eu tenho um sinal de áudio Então o que eu vou fazer Eu já olhei do datasheet aqui Eu não cheguei a nenhuma conclusão Colocando aqui nos transistors né Mas a gente pode fazer do outro jeito até melhor Mais confiável Ligar direto aqui no transistor amplificador Bom aqui eu tenho que fazer uma observação Muito cuidado quando vai fazer isso Porque se Aqui tem uma Quando você colocar A sua fonte de sinal no circuito Se você colocar Por exemplo aqui na fonte Que tem 22 volts Pode ser Seja 12 volts 5 volts Qualquer tensão Se você fizer isso Você vai queimar com certeza Não tenha dúvidas disso Você vai queimar a sua saída de áudio Então se você quer preservar a sua saída de áudio Tenha certeza absoluta do que você está fazendo De preferência Liga um capacitorzinho Pode ser de 100 nano Qualquer coisa assim 470 de poliéster mesmo É até melhor Que não tem polaridade né Você coloca ele aqui na ponta Da sua entrada de áudio Da sua saída de áudio E aí você Testa aqui Mas não fica testando aleatório Não porque Sempre é perigoso né Você estragar aí A sua saída de áudio E com certeza Eu acho que você não vai querer fazer isso né Então Eu aqui como que eu já sei Tenho certeza Onde que eu vou Fazer o teste né Então Eu vou usar o capacitor Que está no circuito Circuito obviamente Esse transistor aqui Eu não vou ligar direto no transistor Vou ligar no Antes do capacitor Do próprio circuito né Então Por exemplo aqui Essa saída aqui É a entrada dele né Do áudio Ele é no pino 1 E no pino 18 Eu vou testar primeiro No pino 18 aqui ó Esse aqui Ele vem pra cá Não está muito claro aí Mas ó Pino 18 ele vem pra cá Ele passa nesse capacitor aqui Eu vou ligar ele Antes do capacitor Ele está com um pouquinho De ruído né Mas Ele não está distorcido Não está distorcido Pode ser Pode ser A fonte Que está meio Mal filtrada Alguma coisa assim Dá pra Dá pra perceber né Agora O que que eu vou fazer Eu vou ligar o alto-falante No outro lado E a gente vai testar O outro lado Do circuito Do CI Tira desse lado Põe nesse outro aqui Como a mão só É meio difícil hein E aí eu vou fazer A mesma coisa Do outro lado Aqui ó Pino 1 Ele vem por aqui Ele vem pra cá Ele tem o capacitorzinho E eu vou ligar aqui ó Antes do capacitor Será que ele ligou Direito aqui? Ligou Está ligado sim Eu vou aumentar um pouco Não, o volume Não adianta a gente aumentar Eu vou aumentar um pouco O volume aqui no computador Aí ó Vamos ligar aqui ó No capacitorzinho Aí Está vendo como está distorcido? Eu tive até que pôr no volume máximo Bom Com isso a gente chega à conclusão Que o problema aqui É o STK mesmo Então Se a gente quiser Consertar esse Aparelho A gente vai ter que trocar A saída dele A saída dele está ruim Eu Acho que eu vou acabar trocando Essa saída assim Eu ainda quero ver um O CD está funcionando Eu não sei se eu Espero ver se o CD funciona Eu acho meio difícil Ele funcionar Para dizer a verdade Ou se eu troco A saída dele mesmo E Deixa assim mesmo Porque essa saída É um pouquinho cara Eu estava vendo Era uns 50 reais A original né Eu acho que não vale a pena Ficar colocando Paralela A original está entre 50 e 60 reais Preço razoável né Não é um absurdo Mas é um preço razoável Então Capaz que eu troque Essa saída aí Eu vou Então no próximo take aí Eu já vou ter tomado A minha decisão Mas Acho que já deu pra Ficou claro né Os testes aí Que a gente fez aqui Pra ver se a saída Tá ok ou não Lembrando que eu desliguei né A saída do som aqui Do Do Amplificador Então turma Esse aí é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenho tirado alguma coisa De útil desse vídeo aí Agradeço quem teve a paciência De ficar até o final do vídeo Que foi um vídeo Um pouquinho grande Mais do que eu Pretendia Mas espero que tenha sido Sido legal Proveitoso Faça seus comentários aí Na Faça suas observações Aí nos comentários aí E valeu turma Até o próximo vídeo Muito obrigado aí Tchau 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 Tchau